Começando a gravar, quanto mais arruma, pior fica. Coloca pra frente o cabeluzinho. Que loucura. Cara, eu acho você linda, não importa. Não importa o que esteja pra acontecer. Pra mim você vai ser sempre linda. Quando eu gravar rápido, eu vou dar a falsidade. E aí, gente, como é que vocês estão? Estamos aqui para o primeiro Testando Utilidades do ano. Eu vim meio... Esqueci a palavra. Meio capenga. Capenga, porque eu tinha uma espinha aqui, que aí na do Guilherme, que eu deveria espremer. Não, 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 não. Tu falou que espremer, cara. Eu falei, será que você acha uma boa ideia? O Guilherme achou. Sabia que era uma má ideia. Ele achou e aí a gente tá aqui. Fui passar uma chapinha. Meu cabelo não se dá bem com chapinha. Se arrepiou tudo. Mas é isso, gente. Vocês relevem o Visu. Que a gente hoje veio testar utilidades. Inclusive, eu vim testar a utilidade mais pedida por vocês no Instagram. Vocês me marcam demais nisso aqui. E eu achei pra comprar lá na Shein. Agora, vamos ao primeiro, que não é da Shein. Tá dando pra ver, Guilherme? Está dando pra ver. É um max afiador com proteção para não escorregar o dedo. Isso aqui eu preciso, porque eu nunca vi umas facas pra desafiar tanto. Desafiar. Existe essa palavra? Peraí que o Guilherme dá em ar, né, gente? Mas existe, Guilherme, a palavra desafiar? Desafiar existe. Eu desafio, você desafia. Não, não. Não é nesse sentido. Afiar facas nunca foi tão fácil. Foi R$4,90 no armário dos Fernandos aqui. Ou seja, a utilidade que a gente trouxe de São Paulo. Ó, tem duas roldanas, roldon. Eu nunca sei se é roldonas ou roldanas. 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 Ó, tem duas. Ó. Mostra na câmera one agora. Na câmera one. Vamos lá no quatro car. É isso aqui? No quatro car. E aí a gente vai ver se tem instrução. Segura o afiador com uma das mãos. Passe a faca sobre as arruelas do afiador. Palavra horrível. E puxo sempre no mesmo sentido. Do cabo para a ponta. Vamos lá. Normalmente a gente afia a faca molhada, né? Ele não falou nada ali não. Agora é aquele momento da gastura. Não, peraí. Essa faca tá super desafiada. Ó. Cuidado. Deu uma afiada. Não muito. Esse aqui, ó. Desse lado aqui não. Mas desse aqui deve. Devia ter testado ali na folha, né? Mas eu testei na minha própria mão. E eu sei o nível que tava de afiado. Não sei. Aí o povo fala. Não pode fazer isso com... Tá fraca, coitada. Não pode fazer isso. Que desafia. Nossa, perde o fio. Desafia. Perde o fio. Gente, eu não tô achando muito afiada não. Vocês que cozinham, sabem o que eu tô fazendo aqui, né? Quando a gente faz assim, dá pra sentir se a faca tá com fio. E assim, ela tá com mais fio do que ela tava antes. Você tá indo aonde? Ela parece que tá um pouquinho mais de fio que ela tava no começo. Mas eu vejo que continua cega. A faca aqui tá cega. Assim, será? Essas coisinhas rodam lá dentro? Será que eu tenho que empurrar até o final? Não. Achei que eu tinha que fazer uma força pra célula entre, entendeu? Não, mas é isso mesmo. Não, gente. Não, não. Tem mistério. Tá numa ferro. Olha isso. Amolador, né? Você não achou isso. Coçando. Não, e você falando e eu coçando. Tem um cabelo aqui em minhas co... Ó, gente. Eu, Marina, acho que não afiou, né? Porque, no caso, foi eu, Marina, que testei. Eu tô tão suando que meu cabelo tá grudando aqui. E comente aí se na sua cidade tá quente. Porque aqui em Brasília, gente, tá muito quente. Eu sei que em outra cidade tá mais quente. Que a gente não tem direito. Aí que é quente que nada. Que que é quente? Tá quente, uai. Toda vez que eu falo tá quente. É a mesma coisa do frio. Toda vez que eu falo, nossa, tá frio aqui. Frio que nada. Frio tá aqui no sul, não sei o quê. Frio que nada. Frio tá aqui no Alasca. Calor. Frio que nada. O brasileiro, ele não pode... Ele não tem direito de sentir nem calor nem frio. Porque tem outro lugar mais frio ou mais quente. O povo me azucrindo. Mas tá quente, meu povo. Ó, não afia. Fui, voltei várias vezes. Não acho que afiou. Mas a gente continua testando. Ó, eu não gostei, não. Isso aqui, não. Não gostei, não. Agora, vamos ver o próximo. Que é lá da Xim. Vocês não vão acreditar no que que é isso. Aí, eu vi isso aqui lá na Xim. E como boa testadora de coisas, eu não poderia deixar de comprar. Você deduz pra que que é isso aqui? Antes de eu falar pra que que é. Diga, pra que que é esse utensílio. Eu vou tirar cinco segundos. Já escreveu? Vou falar do que que é. Pra limpar óculos. Cadê meu óculos? Isso mesmo. Você anda com isso aqui, ó. São duas esponjinhas. Na verdade, parece dois tecidos de algodão. Deixa eu ver se ele é fofo. Um pouquinho, ó. E é isso. Você encaixa a lente. Vê se a lente... Dá pra ver se a lente tá suja. Como assim? Ah, tá sempre. Não, mas dá pra ver? Eu nunca me óculos tão em rumo na minha vida como o teu. Dá pra ver? Dá. Então, vamos lá. Cara, que diacho. Ó. Enfia. E limpa. E não é que limpa. Gente, limpou. Limpou, 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 limpou. Nossa, parece que meu óculos tá até estragado aqui. Ó. Dá pra ver que limpou? Virou o contrário, óculos. Assim, vamos ver. Qual que tá limpo, qual que tá sujo. Então, não deu pra ver que limpou. Não, deixa eu botar o dedo assim, ó. Pra sujar o outro. Pra vocês verem se vai sair. Ó. Ficou bem sujo agora. Deu pra ver? E o outro limpa. Vamos ver. Gente, ele limpa. E é legal porque às vezes você tá na rua. E eu tô com roupa aqui de material que arranha. E vejo que eu estou com óculos imundo. Que é coisa normal. Porque minha mão tava engordurada. Tá mais difícil limpar esse lado aqui. E aí você fica, meu, como é que vai limpar o óculos? Puta merda, meu. Clica no gostei. Aproveita aí. Puta merda, meu. Clica no gostei, meu. Clica, limpa, gente. Nossa, limpa mesmo. Deixa o like aí pra nós comprarmos um alimento, meu. Puta merda. Limpa aí. Ô, limpa aí não. Clica no gostei, galera. Clica pra eu saber que vocês gostam do Testando Utilidades. Ó. Limpou. Ajuda a nós, filho. Deixa eu ver. É, tá limpando agora. Sobe um pouquinho. Isso. Tô. Agora sim, ó. Eu achei útil. Porque sempre que eu saio com o Guilherme, normalmente a blusa do Guilherme... Ó, tem uns pedaços sujos. É de algodão. A blusa do Guilherme é de algodão e dá pra limpar. É de algodão egípcio, hein? É só roupa da Arábia. E tem algodão arábico, você não acha? É de algodão egípcio. É... Aí eu tô com essa blusa, tipo, essa aqui, ó. Essa aqui arranha a roupa. Arranha não. Arranha o óculos. Quando você tenta limpar o óculos com a roupa dessa, você vai arranhar. E aí eu tô com essa blusa aqui. Como é que eu vou limpar, gente? Não tem como. E aí você anda com essa aqui na bolsa. Um negocinho pequeno, ó. Você vai conseguir limpar. Aham. Você pode massajar uma lista. Não tá assim, 100%. Igual quando a gente lava com detergente, mete embaixo da água. Mas deu uma boa limpada. Tava com a mão bem gordurada aqui, encostei. E ficou ótimo. Ó, aprovado isso aqui. Ele foi bem baratinho, viu? Vou procurar o link. Se ainda tiver, porque lá na Shein tem dessa, né? E como demorou algumas coisas bastante pra chegar nesse final de ano, pode não ter mais. Mas se tiver, vai estar aqui no box de descrição. Agora, vamos a ele. Que vocês me marcaram enlouquecidamente. E eu nunca achava esse produto. E achei na Shein. Ó. Quantas vezes você já foi impactado pelo publi deste produto, Guilherme? No Instagram. Eu vi mais. Gente, o tempo inteiro aparece propaganda. E vocês me marcando, me marcando, me marcando. Mas eram locais mais caros. Mas por que eu nunca comprei isso aqui? Porque eu tenho uma certa descrença com este produto. Porque ele tem muitos buracos, como vocês podem ver aqui. E é um produto que eu acho que vai mais atrapalhar do que ajudar na hora da gente amassar o alho. Porque eu acho que vai ficar muito o alho presinho aqui, ó. Vamos lá. Vamos ver se sentada tem força pra mexer nele, ó. É porque eu estou sentada. Ficou licença. Vamos lá. Porque a gente cozinha normalmente em pé, né? É, parece que a anatomia dele não é nada. Não sei, gente. Achei que faltou um fio, ó. Tá aqui todo picado o alho dentro. Mas é aquele negócio que eu acabei de falar. E eu acho que vai ser muito chato de limpar isso aqui, ó. Faz de conta que eu estou cozinhando. Aí eu ia pegar e ia tirar o alho aqui. Aconteceu exatamente o que eu pensei. Ficou alho pra caçamba aqui dentro, ó. Caçamba? Olha o tanto de alho que ficou ali dentro. Eu tinha alguns outros negocinhos de espremer alho assim, que eu parei de usar por essa questão. Porque aí na hora de lavar, ficava enfiando, eu ficava pegando aqueles palitos de dente e tirando de buraquinho em buraquinho. Ó, quando bate assim com força, ainda sobe alguns. Mas eu acho que faz muita sujeira. O negócio da utilidade, eu já falei pra vocês, né? Se o negócio me der mais trabalho do que ajudar, eu não gosto. Agora vamos lá no outro aqui. Vou levantar de novo. E eu achei que o alho dá uma escapadinha, né? Porque o alho é gordinho. Ó. Tá vendo? Tipo... Ah, parece que não é afiado o negócio. Não sei, gente. Prefiro aquele estet... Trituradorzinho. Eu até trouxe um aqui da Shein. Que pra aplicar, isso aqui é bem mais prático. Ó. Tão vendo? Não sei. Não sei se eu gosto, não. Dessa ideia desse negócio de ficar todo sujo aqui. Foi o que eu sempre pensei. Desde a primeira vez que eu vi esse amassador. E eu não achei ele prático assim. Ai, apertei e consegui cortar o alho rapidão, não. Tu achou prático? Não achei, não. Vai ter que limpar, não sei o que. Eu acho que é muita sujeira. Vai perder o alho aí. Tá de novo, tá aí. Vou. Perdi. Aí você fala assim. Não, Marina. Pega uns palitinhos. Aí deu trabalho. Era melhor ter picado o alho na mão. Ou triturado. É. Ó. Se tu tá chegando pela primeira vez aqui, a gente tem muito mais outros testadores de alho, não é mesmo? Muitos. Acesse aqui, ó. Playlist, filho. A gente tem um playlist do Testando Utilidades que a gente testou muitas coisas relacionadas a quatro itens. Ou eram três? Três. Ovo, milho e alho. E alho. É os itens preferidos aí do mundo, do comércio aí, utilitarista de criar. Eu não sei porquê o milho, né? Mas, ó. Eu acho que é muita sujeira. Na hora que os caras fazem isso na propaganda, assim, eu já tinha pensado isso. Falei, nossa, esse negócio vai ser muito transtorno. Agora vamos ao último pra gente ver se ele funcionou. Porque era um negócio que teve que ficar na geladeira há algum tempo. Eu vou voltar aqui com ele pra vocês. Peguei agora um congelador. Isso aqui também é da Shein. Foi quase um Testando Utilidades só da Shein, exclusivo. Que é uma forma de gelo em formato de caveiras. Estão vendo? Nós vamos ver agora se funcionou. Como tudo lá na Shein, já vou fazer a minha reclamação aqui. Não tem instrução. E aí veio só isso aqui. Vocês vão ver que ela é mole. E aí eu enchi a debaixo de água e pressionei. Só que a de cima ficava subindo, né? Por conta da pressão da água. Aí eu botei um peso pra de cima parar de subir. E agora a gente vai tentar desenformar. Você acha que vai dar certo? Não. Acho que não vai dar certo? Não. Eu acho que vai dar certo. Eu acho que não. Tem de ser descrente, rapaz. Tá dando pro povo ver aí? Aham. Ó, como eu botei água a mais... Tá dando pro povo ver que não vai dar certo. Comenta aí se vocês acham que vai dar certo. Eu acho que não vai dar certo. Ai, mojê. Olha, a cabeça até grita. Acho que deu certo. Nossa, que fera. Olha. Pra que serve isso? Pra nada. Avançou tomar um Guaraná com estilo, ó. Olha aqui. Estilo? O que eu achei? A forminha é muito... Olha os dentinhos na caveira. Tá dando pra ver? Vou dar um zoom. Joga na câmera aí pra nós dar um zoom. Dá um zoom aí na caveirinha. Deixa eu limpar a cara dela. Vai ficar brilhante. Gente... Não, dá que ser aqui na 2. Não tá dando pra ver? Tá dando zoom na 2 aí, tá? Ó. Olha só um pouquinho, não fica assim. Aí tá bom, não fica assim. Olha os dentes. Ficou bem direitinho. Eu só acho que a forma podia ser maior. Porque você faz isso aqui... Ou vai botar uma caveira por... Por bebida, entendeu? Tá comparando com a tua família, né, cara? Mas isso aqui nem pra mim e pra tu. Vai botar duas caveirinhas no gelo ou uma bebida, não? Tá, claro que gelo. Ó. Queria o que? Umas 30 caveiras? Sim, uma forma normal de gelo. Ah, entendi. Ó, ela é fácil de desenformar. Só que todas ficam com esse negocinho aqui, um rabicó. Ó. Só tem naquela mata caveira? Não, tinham vários formatos. Eu escolhi esse porque eu achei muito radical. Ó, faz quatro. Já já vou mostrar como é que fica a forma. Na verdade faz quantos você achar? Se você botar mais água lá, vai fazer mais quatro. Entendeu o raciocínio? Eu sou um gênio. É, só que só faz de quatro em quatro. Ó, como ela é. Ela é assim. E a outra parte é assim. Aham. Olha. Só que aí na hora que você enche essa aqui de água, que foi o que eu fiz, e pressiona assim, essa aqui fica subindo. Por conta da pressão, fica subindo. Aí eu botei um pezinho aqui, como vocês podem ver, deu certo. Deu certinho, certinho, certinho. Achei muito fera, muito fera mesmo. Gostei. Gostou, Guilherme? Gostei. Gostou? Gostei. Também gostei. E bem bacana, entendeu? Vou guardar daqui dentro pra ficar, vou manter o formato de caveira. E é isso, meu povo. Ó, espero gostei de vocês, pra gente saber que você... Espero gostei? Espero gostei. Ah, entendi. Que louco. Espero gostei de vocês aqui, pra saber se vocês gostam do vídeo de testamento de idade. Comenta aqui o que vocês querem ver. O rapaz tá rindo ali, eu não sei qual é o problema mesmo. E é isso. E aí já a gente volta, tá bom? Quer falar alguma coisa? Deu o que ia falar, deu o que ia falar. Até para aí, Fih. Deu te interromper? Sempre, sempre, Faustinho. Eu só queria pedir um like. Já pedi. Se você compartilhe... Ó, o tatarinho. Se você compartilha o vídeo com alguém da sua família, ou um amigo seu, menos pro inimigo. O inimigo não vale compartilhar, não. E é isso, cara. Quanto mais compartilhado a like, tu ajuda a nós a crescer aí. Porque é difícil crescer no YouTube. É difícil demais. E a gente tá aí, a gente não desiste nunca. Não, acabou o seu tempo, Fih. O povo já foi embora. Já foi sim embora, tá? Muito obrigada, gente. Desculpa toda a enrolação, mas já já a gente tá de volta. Beijo. Tchau.